Bom, você já ouviu falar em depressão sazonal? Ela está relacionada à mudança de humor na troca de estações. Começa normalmente no outono, se estende no inverno. Embora seja menos habitual, pode ocorrer também na primavera e no verão. E para falar sobre isso, a gente tira dúvidas com a psicóloga Cristiane Rogério. Boa tarde, Cristiane. Bem-vinda. Boa tarde, Vanessa. A gente está acompanhando aí um período de extrema oscilação de temperatura, né? Dias muito quentes, às vezes os fins de tarde mais friozinhos. Essa mudança, inclusive no mesmo dia de temperatura e a estação, ela impacta mesmo na nossa saúde mental, Cris? Com certeza impacta, mas não de forma determinante. Porque o ambiente em que nós vivemos influencia o nosso comportamento. Mas nós somos frutos de vários contextos social, cultural, familiar. O nosso mundo interno, ou seja, o nosso comportamento, o nosso humor, ele é expressado a partir de todo esse conjunto de elementos. E não apenas do clima em si, né? E por qual motivo ocorre essa mudança de humor quando o tempo muda? Existe uma explicação? Existe. Existem várias teorias, na verdade, algumas polêmicas. Mas a grande parte dos pesquisadores concordam em relação a essa mudança no humor, no comportamento por causa do clima que se dá por conta da resposta do cérebro à diminuição da luz ou à ausência da luminosidade. Por quê? Porque a luz, ela está diretamente ligada à produção de alguns hormônios que fazem parte, que são reguladores do nosso sistema nervoso, do sono, da vigília, do nosso relógio circadiano, né? O relógio biológico, da energia, do humor em si, né? Como neurotransmissores, a serotonina, a dopamina, a endorfina, que são hormônios do bem-estar e da felicidade, por exemplo. Qual a relação do clima, então, com o corpo humano? Assim, como a gente pode driblar esse desafio do corpo se adaptar com a nova situação? Nós somos animais, então nós respondemos à natureza de maneira biológica, nós somos um ser biopsicossocial. Então, a melhor maneira de nos adaptarmos a essas mudanças, a essas condições, é percebermos o nosso corpo, né? Nessas variações, mas também observarmos o nosso sentido, o valor que nós damos para as coisas, né? Nós temos várias experiências de vida, vivemos situações diversas, nos relacionamos com o frio, com a chuva, com o sol, com o calor, temperaturas, às vezes, amenas, temperaturas extremas, mas o fato é que sentido nós damos a tudo aquilo que nos acontece. Dependendo daquilo que nós projetamos, um dia de frio pode ser maravilhoso para nós, um dia de calor pode se tornar algo mais fechado, né? Mas, de uma maneira geral, o inverno, ele faz com que a gente fique mais introspectivo e o verão faz com que a gente saia mais de casa e a gente se motive, né? O importante também, acho até interessante a gente destacar, o exercício físico. Ele é fundamental para manter o equilíbrio do nosso organismo e para manter essa produção de serotonina, de endorfina, para que a gente consiga o equilíbrio que a gente precisa na nossa vida. Cristiane, quais sintomas podem aparecer aí por causa desse estranhamento com a mudança de temperatura, com humor diferente? Geralmente, nessas estações mais frias, né? No inverno, onde há mais escuridão, ocorrem sintomas como cansaço, exaustão emocional, falta de concentração, dificuldade de dormir, alterações no apetite, né? Nos países mais frios ocorrem, então, a depressão sazonal que você falou, né? Que é justamente esses sintomas depressivos que vão aparecendo, essa irritabilidade, esse isolamento, eu quero ficar mais fechado, eu não quero mais atividades sociais, não quero sair de casa. Isso é preocupante, nós devemos prestar atenção nesses aspectos e procurarmos fazer justamente o contrário, né? Ou procurar uma ajuda psicológica, ou às vezes até o remédio no psiquiatra também pode auxiliar nesse processo, mas é importante que a gente tenha atenção na nossa vida, no nosso corpo e no ambiente em que nós estamos. Cristiane, muito obrigada pela conversa, fica aí a orientação fundamental de procurar ajuda profissional, se perceber qualquer um desses sintomas, a gente encerra o programa contigo aqui na minha companhia.